Quem anda pelas ruas do bairro Portal da Alegria 4, na zona sul de Teresina, se assusta com a grande quantidade de mato entre as ruas. O local projetado para ser um canteiro central se transformou em esconderijo para marginais. É o que denuncia esta moradora. Isso aqui é perigoso. O meu filho já foi assaltado aqui na própria casa, quer dizer, a partir de 7 horas da noite, devido a iluminação pública ser muito baixa, que fica totalmente no escuro, então a gente não pode sentar na porta. Além de conviver com a falta de saneamento básico e segurança, as mais de 3 mil famílias não desfrutam de espaço para esporte e lazer. Há dois anos foi iniciada a construção de uma praça com quadra poliesportiva, mas até agora a obra não foi concluída. O desgaste no calçamento em alguns pontos também chama a atenção, mas os problemas não param por aí. Com as recentes chuvas, algumas ruas ficaram assim, tomadas pela lama, o que dificulta a passagem de veículos. Neste trecho, por exemplo, nenhum ônibus coletivo consegue passar. Os moradores que moram mais distantes daqui enfrentam dificuldades na hora de pegar a condução. Todos nós dessa rua, para pegar o ônibus aqui por perto, temos que subir até a parada final, porque não tem condição de ônibus passar aqui, porque fica tudo alagado, tudo cheio de água, de lama. Às vezes tem que andar na contramão ou tem que diminuir o percurso, porque a linha que a gente andava antigamente, quando começou aqui, era na última rua. Veio, vindo para outra rua, que era a rua hoje em dia, que é o hospital, agora a gente está passando na rua antes do hospital e agora estava passando na rua do meio. No caso de dona Rosilene, que tem um filho deficiente, a situação é ainda pior. Ela diz que quase não consegue sair de casa com ele. Eu não tenho condições, eu não tenho transporte próprio, né? O único transporte para levar no médico, para morar na casa da minha irmã, é o ônibus, e o ônibus não passa aqui. Segundo os moradores, a SDU Sul já foi acionada. Mas, há alguns meses, nenhuma equipe responsável pela limpeza do bairro compareceu ao local. A gente está aqui pedindo a solicitação da SDU, para que venham, por favor, venham fazer a capina, entendeu? A gente paga nossos impostos justamente para que a gente tenha iluminação pública, para que a gente tenha uma capina, para que a gente tenha lazer, para que a gente tenha saneamento básico, e tudo isso a gente não tem.